Passa por trás da câmera Passa por trás, passa por trás Passa por trás Passa por trás, passa por trás Passa por trás, passa por trás Passa por trás do salão Vem o dia hoje, hein, Arthur Boa, boa Isso aí Naldo, inverte o teu posicionamento Por trás do professor Aqui, eu note Por trás Por trás do... Naldo, inverte o teu posicionamento Ou pro contrário Agora pega as duas filas, ó Por trás Por trás, por trás 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 Mário 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 Atacante Daniel Atacante Bora, bora, bora Não terminei Mário Geralmente é zagueiro, viu, Aldo? Não. Mas eu já tenho a segunda. É a segunda, já. Eu desço. Caralho. Vamos, vamos, Thiago. Gostou de você, hein, cara? Eu desço o que eu estou te chamando aqui.